Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Resolvi mostrar hoje a minha coleção de tapaué. Gente, é muita coisa, muita mesmo. Eu sou fanática por tapaué, apesar de ser muito cara. Mas tudo que é caro, dizem que é bom, né? E elas são muito, muito boas. E fica lindo na cozinha, gente. Pelo amor de Deus! E eu, particularmente, eu sou uma mulher que amo tapaué. Compro mesmo. Compro, compro, compro. Olha só. Esse béia aqui, eu não tenho ele todo. Eles só são cinco peças que eu tenho. Mas parece que são nove peças. Eu não tenho elas nove, eu tenho cinco. Mas tá bom. Essa aqui, eu acho linda. Eu não tenho ela toda, não porque eu dei algumas peças dela. Só tenho duas. Esse aqui, eu acho lindo. Esses três aqui, essas cores aqui. Esse aqui, ó. Acho muito bonito. Que muito lindo, lindo, lindo. Gente, acho lindo isso aqui, ó. Comprei pro meu filho levar hambúrguer pra escola. Aqui, ó. Lindo também. Esse aqui tem feijão. Esse aqui também tem feijão. Eu tirei da geladeira. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, eu recomendo. Ele é ótimo. Nossa, pra cozinhar batata. É cenoura. Ele vai no micro-ondas, gente. Ele é ótimo. Ai, gente. Tá cheio de massa. Não vou mostrar pra vocês. Vamos ver aqui. Ó. Põe um pouquinho de água lá dentro. Aqui, ó. Aqui. Coloca isso aqui. E coloca as verduras dentro. É põe no micro-ondas. Mas, bem rápido pra cozinhar, né? A minha tábua. Conquista boa essa. Nossa, foi uma vitória. E eu não usei ainda. E acho que eu não vou usar. Porque, ah, gente. Tão bonitinha. Não tá ralada nem nada. Aí você começa a usar. Começa a ficar ralada. Essas coisas. Ai, meu Deus. E agora? Dá com suco. A de leite. Leite. Eu só tenho essa. Mas, eu vou comprar de água. E a de suco. E esse aqui, então? Esse aqui eu comprei agora, ó. Comprei dois. Não usei ainda. Eu vou testar para esse. Como é que faz? As garrafas de água são ótimas também. Esse aqui, ó. Eu comprei agora. Acho tão lindo isso aqui. Muito lindo. Esse aqui também eu comprei agora. E esse aqui também. Essa espátula. Essa outra aqui é do... É do Bé. Aqui tá cheio de... Tem... Meu nome é Deus. Gengibre em pó, gente. Isso aqui é... É o nome, gente. Isso aqui... Himbisco. Esse aqui é muito bom. Tomo também. Tomo gengibre também. Esse aqui... Eu comprei agora. Eu coloco... Papel... Papel toalha. Que eu não tenho aquele trenzinho de colocar o papel toalha. Eu coloco nele. Esse aqui é de colocar... É... Faca na mesa. São dois. Não é isso. Isso aí. Acho que eu ganhei isso aí. De alguém. Sei lá. Esse aqui... Eu comprei... Eu vendia, né? Deixei de vender por... Alguns motivos. E eu ganhei isso aqui. Ele tá cheio de... Acho que tem queijo, né? Alguma coisa assim. Ai, gente. Eu amo isso aqui, ó. Ai, eu amo. Tenho dois. Aí, eu... Eu uso isso aqui. Fazer... Fazer... Alguma receita. Gente, uma coisa também que eu achei muito, muito bonito. Ó. Isso aqui. É fofo. É lindo. Meu filho usou ele ontem pra levar comida pro serviço. É muito útil. Muito bom mesmo. Ó. Essa aqui... Ela é... Uma das primeiras que eu comprei. Eu acho que poucas pessoas conhecem. São três panelinhas dessas. Acho que vai ir no micro-ondas. Esse aqui eu uso muito, gente, pra ir no micro-ondas. Muito. Que é sopeira. Esse aqui eu nem uso. Também. Esse aqui eu nunca usei. Esse negócio de pacho aqui. Ó, que lindo eles são. Muito bonito. Esse aqui... Esse bel eu não tenho um todo. Esse aqui é nove peças, mas eu só tenho cinco peças dela. Tá bom, então. Só cinco tá bom. Essa aqui é linda, gente. Eu dei pra minha mãe um. Acho que pra minha irmã dei outro também. E tem outro aí que eu coloco o brinco. Ó, ela é linda, gente. Eu só tenho duas agora. Esse aqui era um béa. Quando eu vendia, né? Eu não conquistei pra comprar tudo. Aí eu... Eu comprei esse aqui, ó. Esse joguinho aqui todinho. Tá bom, gente. Amei. Eu amo esse aqui, gente. Amo de verdade. Essas três peças aqui, ó. Ela é linda, nossa. E essa aqui, ó. Essas duas pecinhas. Dessa cor aí, ó. Lindo. Acho muito lindo. As minhas garrafas. Acho linda essa cor aqui, ó. Também. Apaixonada nela. E, ó. Essa aqui. Essa aqui é bem... Há muito tempo que eu comprei ela. Essa aqui também. Ah, gente. Mostra pra vocês. Pera aí. Deixa eu... Aqui, ó. Ó. Sopeira aqui. Ai, só com amor. É ruim, gente. Pra mim. Mostrar pra vocês. Ai, cai não. Vai cair, gente. Olha. O que eu ia mostrar pra vocês? Esse aqui, ó. Lindo. Prato. São quatro pratos. Muito lindo. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Ela é muito, muito fofa. Muito linda ela. Como é que eu vou abrir? Ai, Jesus. Ó, gente. Eu não sei. Acho que pra pôr salada, alguma coisa assim. Essa aqui, essa roxinha, rosa. Alguma coisa. É rosa, né, gente? Eu acho que é pink. Eu comprei ela agora. Quando eu vendia, né? Tá bom. Vendo mais, não. Esse aqui também, ó. Tá assim, fica melhor. É lindo eles. Muito bonito. Lindo, lindo. E é isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.